Você já teve alguma dificuldade de criar uma nova rotina em sua vida ou mudar algo de maneira sustentável? Eu já vivi vários desafios assim, imagino que você também tenha tido. Então nesse vídeo eu vou compartilhar com você 10 etapas importantes que me ajudaram e me ajudam a mudar algo na minha vida de maneira sustentável. Olá, hoje estou falando do nosso motorhome, nossa casinha aqui, num tour que a gente está fazendo pela Ilha Norte, na Nova Zelândia. E parei nessa praia irada para compartilhar essa mensagem aí de forma que gere valor na sua vida. Então, esse checklist envolve 10 etapas super simples que eu peguei do livro Coach Yourself, do Anthony Grant. Sempre quando você iniciar uma mudança ou desenvolver um novo hábito, tente olhar e ver se você está conseguindo passar por todos os 10 pontos. Primeiro ponto, inicie com passos pequenos. Não adianta você tentar atingir o seu objetivo lá na frente logo no início. Isso você vai construir, então entenda que é através de passos pequenos que você vai construindo a jornada até o seu objetivo. Segundo ponto, defina objetivos realistas e atingíveis. Porque se você ficar botando metas impossíveis de serem atingidas, isso só vai te trazer frustração e provavelmente você vai abandonar no meio do caminho. Terceiro ponto, você precisa começar a estruturar a sua vida, seu lifestyle para que te permita atingir esse objetivo. Por exemplo, você quer emagrecer, mas fica enchendo a sua casa de chocolatinho, de biscoitinho, de um monte de besteira na geladeira, isso não vai te ajudar em nada a atingir o seu objetivo. Então, adapte o seu contexto e os seus hábitos para que facilite e maximize as chances de você atingir o seu objetivo. Ponto 4, acompanhe o seu progresso. É muito importante você ter visualmente a percepção de que você está evoluindo mais próximo do seu objetivo. Você pode fazer isso de várias formas, seja pequenos controles seus no computador, em aplicativo, no celular. Você precisa ter clareza das métricas importantes e da frequência onde você vai acompanhar isso. Por exemplo, no meu canal eu desenvolvi uma tabela lá com as métricas mais relevantes para mim. Não muitas, mas as métricas como número de processos, número de inscritos, taxa de retenção dos meus vídeos, seguidores no Instagram, taxa de engajamento, número de contatos na minha mailing list e assim por diante, porque dessa forma eu vou conseguir medir se eu estou crescendo de acordo com um bom ritmo e o quão próximo eu estou dos meus objetivos. Quinto ponto, observe as áreas que você está tendo sucesso. O que vai te levar para o sexto ponto, que é celebre os seus sucessos. Se você conseguir entrar naquela calça que estava tão apertada, relaxa um fim de semana, vai comer uma sobremesa que você está há muito tempo sem comer, vai celebrar com os amigos tomando um pouquinho mais de vinho, comendo um outback, enfim, você não precisa ser radical também. Entenda quais são os momentos que você deve celebrar e como você pode fazer isso sem perder a linha. Sétimo ponto, foque nas conquistas. Não fique só olhando para os erros, mas sim foque naquilo que está vindo de positivo. Os erros são importantes para que você aprenda, mas foque nas etapas que estão te levando cada vez mais próximo do seu objetivo. Oitavo ponto, se permita errar sem criar uma catástrofe em torno disso. A única certeza que você tem é que vão ter dificuldades nessa mudança de hábito, vão ter erros, mas como eu falei anteriormente, aprenda com eles e siga em frente. O mundo não vai acabar se você mudar um pouquinho a trajetória do seu objetivo. Nono ponto, não siga sozinho nessa jornada. Conte com o apoio de amigos, de familiares, de pessoas que veem valor no seu objetivo e que possam ser válvula de escape e te ajudar a ir seguir em frente cada vez mais determinado com o seu momento de vida. E essas pessoas podem simplesmente estar lá para quando você tiver num momento de dificuldade, você ligar para elas te manterem com nível alto de energia, ou simplesmente para vocês compartilharem as dificuldades, mas é importante você ter esse grupo que você confie, e no momento do perrengue você pode dar uma ligadinha. E olha, não é só no perrengue não, na hora da celebração é para chamar essa galera aí junto também. E décimo ponto, muito importante, é visualizar de forma intensa aonde você quer chegar, o seu objetivo, como que você vai estar naquele momento. E aí são várias formas de visualização, você pode desenhar isso, você pode escrever uma carta para você futuro, pensando em tudo que você vai ter conquistado ali no seu objetivo, ou simplesmente você pode diariamente pensar ali de manhã ou à noite, no momento que você for meditar, mas gastar ali cinco minutinhos visualizando como que vai ser a sua vida quando você atingir esse objetivo. Então é isso, dez etapas aí para te ajudar a mudar de forma sustentável, criar uma nova rotina, espero que te ajude aí, que você possa sim implementar muito mais acabativas do que iniciativas na sua vida. E se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário aqui, se inscreva no canal e ative as notificações porque assim você não vai perder nenhum vídeo no futuro, e assim também você vai ajudar o canal a crescer e essas mensagens a chegarem a mais pessoas aí pelo mundo. E se você gosta de outros vídeos com essa pegada aqui sobre desenvolvimento pessoal, sobre life hacking, sobre nomadismo digital, dá uma olhada aqui que eu tenho certeza que você vai ver muito valor e vai te ajudar aí na sua jornada para hackear seu lifestyle e viver com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima! Tchau! Tchau!